Música Fala pessoal, tudo bem? Aqui nós de novo, vamos agora abordar um defeito bacana aqui Estão o meu querido amigo e cliente, o Roberto, Roberto Foch Roberto, então explica aí para a galera o que que diabo aconteceu, cara? Bom, no sábado tirei o carro da garagem Andando dois quarteirões, duas ruas, pagou tudo, morreu O carro simplesmente está funcionando e pagou tudo Que foi quando você me ligou lá no sábado E aí o que que você fez? Eu chamei um cara, auto-socorro, né, 24 horas, eletricista Acreditando em panha elétrica, o pessoal do grupo até falou Que podia ser uma panha elétrica mesmo, queima de fuzil e tal Então eu chamei esse cara O cara olhou, olhou, me identificou e até que chegou atrás do carro e condenou a minha bomba Mas ele chegou a identificar que tinha fuzil que queimado Sim, identificou que tinha fuzil que queimado Trocou o fuzil por uma de uma amperagem maior Trocou o fuzil por uma de uma amperagem maior Galera, isso nunca pode acontecer, tá? Jamais, se você substituir o fuzil por uma amperagem maior, você corre o risco de botar fogo na afiação do carro Aí vai ter que trocar não só o fuzil, como o chicote inteiro Mas vamos lá E, bom, não solucionou Não solucionou e condenou minha bomba, queria levar o carro para a oficina dele e condenando já a bomba de combustível Que foi na hora que você me ligou que eu falei para você Roberto, o circuito da bomba não tem nada a ver com... Perguntei para você, acender na luz da injeção eletrônica? Você falou, não tá Não, não tá Eu falei, não é bomba porque o circuito é individual Aí ele também não soube se passar lá, pia telefone que fuzil ele tinha trocado Exatamente Vamos primeiro entender que fuzil que foi que estava queimando, tá bom? Vamos lá A gente debaixo aqui do assoalho, né? Debaixo do... Próximo aos pedais aqui do controle do motorista Caixa de fuzil, tá? A gente identificou que esse fuzil aqui De 15 amperes, tá? Que segundo a tabela aqui Não sei se o celular vai ser capaz de focar Seria esse aqui, ó De 15 amperes de ignition coil, tá? O IG é ignition, que é a ignição, tá bom? E coil é bobina, tá bom? Vamos entender por que que tem tantos Por que que tem tantos ignitions E esse fuzil de ignition coil Ele não é só para bobina e ignição Quer dizer, na verdade, o que que abrange esse negócio da ignição, tá bom? A gente tem basicamente duas opções Para tentar encontrar onde é o problema Primeiro Você desmontar o carro inteiro Desmontar o chicote inteiro E ficar seguindo fio por fio Ou você ter um manual de oficina mecânica Que todo carro fornece Quer dizer, a montadora fornece Às vezes não fornece Mas dá para comprar na internet Eu estou aqui com o sistema nosso Como a gente estava tendo a queima de apenas um fusível Era importante eu vir aqui No sistema de Body Cape and Accessories E a gente vai estudar aqui esse Power Supply Diagram Tá bom? Para a gente saber exatamente Onde que Qual que é o caminho E quais são os itens que são correspondentes O número 39 Tá? É o fusível É um fusível de 20 amperes Mas na verdade ele está escrito 15 lá no carro Um adesivo foi colocado Porque Eventualmente Apesar de ter engraçado Porque no fundo, no fundo aqui A única coisa que não tem nesse modelo Que vem para o Brasil É o Noise Filter Tá? Que é o filtro de ruído A ECM é alimentada por ele Através dessa linha de Ignition Da ECM Que o módulo acorda Tá? Isso daqui O Fuel Pump Relay Ele não alimenta a bomba de combustível Tá? Ele só alimenta o embobinamento do relé Os aquecedores também Só o embobinamento do relé De aquecimento da sonda lambda O relé do câmbio automático O Immobilizer Control Model Que é o módulo do imobilizador O módulo do 4x4 As 4 bobinas E o alternador Tá? Então a gente sabia Que se a fusível está queimando Algum desses itens aqui Certamente estariam em curto Ou alguma outra coisa Estaria em curto aqui E vamos lá para o carro de novo Estudando o manual Não só aquela lista Que vocês viram agora Também tem algumas outras coisas Que são as delicações Da própria sistema de injeção eletrônica Que são alimentados por isso Então lembrando Que são as bobinas de ignição A borboleta Que controla a borboleta eletrônica Que controla aqui a aceleração do carro O fio de excitação da bobina de campo Do alternador Esse foi o primeiro Então a gente começou Comecei a desligar todos os conectores da bobina Continuou queimando o fuzil Tiramos a bobina do meio do caminho Desliguei o motor de borboleta aqui Queimou do mesmo jeito Fui desligar o do alternador E adivinha O alternador não é original É um alternador adaptado Bosch A adaptação até que está bacana Só que o alternador Bosch Não usa esse sinal de ignição Falei Falei Batei Alguém isolou errado Esse negócio está pegando alguma coisa Cheguei lá Desmontamos aqui toda a parte do fio O diário E tal Passei só Olhei O isolamento está perfeito do fio Ai meu Deus E vamos continuar procurando Continuamos procurando Continuamos procurando E eis que chegamos nesse nível Aqui de babunço Olha só E o sinal que chega para acordar o módulo Aqui no conector principal E adivinha Parou de vir Tensão de novo O módulo estava morto E a luz da injeção eletrônica de novo Não acendia Desconectei tudo de novo Trocamos mais uma vez o fuzil Deu ignição com tudo desconectado E o fuzil queimou de novo O que que fica claro Que bastou mexer aqui Dependendo da posição que estava os fios Queimava Então a gente já sabia Que o problema estaria entre essa caixa de fusível E a caixa de fusível interna Lembrando que o sistema de ignição O anel O sistema de ignição 1 Que tem o ignition 2 também Na verdade é como se fosse Duas chaves contatórias Que trabalham sincronizadas Para distribuir a carga total Da alimentação de tantos acessórios Dos carros Isso é muito comum A gente é um dos carros mais modernos Desmontamos tudo isso daqui E fizemos o teste da seguinte maneira Paramos de trocar fuzil Fizemos a conexão Do multímetro Na condição de Na condição de resistência Medindo resistência E Fomos mexendo Na ficote Até enxergar Que se havia ou não Variação de resistência Quanto menor a resistência Queimaria o fusível Se fosse maior a resistência Não queimaria Bom, enfim Com o multímetro ligado Na condição de resistência Quando eu puxava o chicote A resistência subia para 200 ohms Que é uma coisa Mais Normal Quando eu empurrava o chicote Para baixo Dava 10 10 ohms É o suficiente Para passar a corrente superior A amperagem de 15 A corrente de 15 amperes E queimava o fusível Então Vamos procurar O problema aqui Foi por isso que começamos A desmontar tudo isso É a primeira vez na minha vida Que eu estou tendo que fazer isso Achamos o problema Agora eu vou Botar uma luz aqui E mostrar para vocês Qual o problema de ratos Vamos ver Aqui então Vem o chicote de um lado Vem o chicote do outro Vem o chicote de tudo quanto é lado Aqui embaixo Lá embaixo Lá perto Do Atrás ali Do drovaco Ele faz uma curva O que sai da caixa Para entrar logo aqui Nessa junção Que vai para dentro do carro Tá bom É Eu suspeitei Que pudesse ter Algum tipo de problema Naquela curvatura Mas foi por Pura intuição Na verdade A gente fez aqui Quando você desmonta A caixa de fusível inteira Você vai encontrar Pontos De junção Que a gente chama Desses daqui Protegidos por uma capa Que na verdade Eles são basicamente É uma fusão De calor Entre diretamente Sem estanho Dos fios O nosso circuito Era esse daqui Então tem um fio maior O mais grosso Que eu estou falando É preto Com risco branco Que é o proveniente De ignição 1 Que vem lá Daquele fusível E aí ele faz A distribuição aqui Para relé da bomba Para relé do automático Para acionar o módulo Para acionar o módulo É relé Bom eu não lembro Mas agora Cada um deles Mas é É aqui onde É feita a ramificação E a gente identificou De que o grosso Aqui Soltando Desconectando Todas as conexões Das ramificações Ele continuou queimando Então eu parti do princípio Que pudesse ser esse grosso O fato de ter dado Uma simples tensão Para verificar Se ele vinha Ele vinha realmente Dessa parte de baixo E ela para dentro Bastou puxar ele um pouco Não deu mais problema Aí falei Bom deve ser lá mesmo Na curva Removemos ali a curva E aqui vamos ver Se dá tempo Aqui Vamos ver se vocês Conseguem enxergar Venham uma olhada Nisso daqui Conseguem perceber ou não Aqui Olha o fio aqui Estava um encostando No outro Tá Eu não sei exatamente Não me lembro agora Para que é esse fio Esse verde E nem sei exatamente Se esse fio aqui Não estava encostando Na carroceria do carro Propriamente dito Bastou separar esses fios Me parece Que isso daqui Não tem Não tem desenho de calor Tá Me parece ser mais Uma mastigada E tinha Vamos chamar assim Umas lamas Acumuladas aqui E algumas coisas Que realmente Não pareciam ser lama Poderiam ser fezes De rato mesmo Olha só Olha o lugar Onde está A gente vai isolar Isso aqui agora Porque a estrutura Do fio está excelente Pronto Resolvido o problema Olha pessoal Acabamos de montar tudo Já isolamos os fios Os fios Já está feito Exato E para quem viu Aquela maçaroca toda Para quem não acredita Matheus chega mais perto Aqui Mostra aqui Está vendo A passagem Todos no lugar Sempre seguir manual É fantástico Fundamental Tudo Tudo encaixadinho Exatamente no lugar Que estava Agora vamos fazer Um grande teste final E vamos ver se funciona Primeira coisa Vem cá Primeira coisa Que não estava acontecendo A gente não Não tinha Tinha o Fusivo queimava De imediato E agora Olha lá Lembre-se De que a alimentação Também era do módulo 4x4 Vou desligar de novo Se vocês analisarem Aqui a luz Está vendo Está funcionando agora Está vendo O sistema de 4x4 Já fez o cheque Luz e ejeção Pessoal Vocês viram no começo Do vídeo O Roberto falando Ele queria levar o carro Para abaixar o tanque Trocar a bomba Exatamente O carro já funcionou Aqui na tua frente Exatamente Quantas peças A gente trocou no carro Nenhuma A gente chegou A tirar tanque Para ver Entendeu galera Por que é importante Ter informação técnica Sobre as coisas E aprender Primeiro ler As informações técnicas Antes de começar a mexer Tudo que a gente fez ali Absolutamente Não tem nada cortado Tudo volta no seu lugar Impecavelmente Quer dizer Um probleminha Com o fio mastigado A gente não sabe Exatamente Se foi errado Se foi elefante Mas Daquele jeito Que com certeza Não veio de fábrica Em um lugar Extremamente protegido É isso aí pessoal Fica aí a dica Sempre está Com informação técnica Tá bom Antes de começar a mexer Principalmente na parte elétrica Desses casos mais modernos Tá Não é só o caso Do Vitara Todos os casos Hoje tem circuitos Super complexos Elétricos Eletrônicos Tá bom Espero que vocês tenham gostado Não Imagino Obviamente Hoje é um vídeo Que não é uma coisa Comum Entre todos os casos Não acredito Que se começar a queimar Ali pode procurar lá Que o rato vai comer No mesmo lugar Ou se é que foi isso Ou não Mas é bem na verdade Que houve um ataque externo Uma parte estava toda preservada Espero que vocês tenham gostado Espero poder continuar ajudando vocês De novo Não se esqueçam Seguem a gente no Instagram E se você não se inscreveu ainda No canal Por gentileza Porque tem muita coisa boa ainda Por vir aí Valeu pessoal Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho